Olha só gente, tem um assunto que parece que tá entalado na garganta do castanhar e ele tá bem afim de falar sobre isso Que é aparentemente algumas verdades ocultas sobre a GK Sinceramente eu mal conheço a GK, GK Eu só ouvi falar nela porque ela faz aquela tal festa lá, mano, farofa da GK, sei lá, tá ligado? É aquele tipo de pessoa que tu vê com 20 milhões de seguidores no Instagram, mano E tu pensa, peraí, como é que ela ficou famosa? Que tipo de conteúdo que ela fez pra crescer e depois se manter relevante, tá ligado? What the fuck? Sem maldade, é que a internet, cara, é muito grande quando a pessoa não é tipo cantora, humorista e youtuber É simplesmente influenciadora? Eu meio que não entendo porque que essa pessoa cresceu tanto, sabe? É um dos mistérios aí na internet pra mim O castanhário já tinha ido lá no Grosera Talks na BGS e ele tinha falado sobre a GK de uma forma que, pô Dá pra ver que claramente ele sabe algo sobre a GK, mano E que quando o público descobrisse, sabe, não ia dar muito bom, não Insuportável! Insuportável! Você conhece há muito tempo? Desculpa Não, eu entendo, eu entendo Insuportável! Mano, eu queria entender por que tanta gente arrombada fica muito famosa Sabe qual é a minha linha que eu desenho? A linha penuine? Qual é a linha limite pra mim do tipo, tá, essa pessoa é arrombada, ela não merece nem o mínimo de moral minha É quando maltrata a gente que trabalha com ela E como eu já fui da mesma agência dela E tive as mesmas pessoas trabalhando comigo que trabalharam com ela Aí você sabe quem são as pessoas Eu não admito quem maltrata pessoas que trabalham com ela Só que isso aí já faz algumas semanas e eu pensei que ia ser só isso mesmo, sabe? Algo que certamente ele nunca mais iria falar sobre e ia ficar por isso Talvez uma daquelas coisas que a gente fala meio que por impulso, assim Depois se arrepende depois, sabe? Entretanto, o Castanhari foi em um outro podcast E nesse podcast aí, pessoal, ele repetiu isso aí Falou mais coisas ainda sobre a DK Que eu acho que é bem interessante Que mostra que, mano, sei lá, cara Tem algo muito grande por trás de tudo isso E é óbvio, mano A gente tem que falar sobre isso Porque a fofoquinha, mano, tem que continuar, sabe? Antes da gente continuar, pessoal Esse vídeo aqui tá sendo patrocinado pela Yucine O motivo é porque tu não é milionário Por que eu tô falando isso, mano? Que eu sei que pra gente assistir filmes e séries hoje em dia Até futebol a gente tem que assinar, sabe? Milhões de plataformas de streaming E todas são caras, mano E pra acompanhar tudo, sabe? Tem que assinar um monte de coisa Entretanto, com a Yucine, pessoal Literalmente tudo de graça Só faz o download aí que tu já pode assistir, cara Séries e filmes com uma qualidade impecável HD E também legendado, dublado, como tu quiser E até mesmo a Copa do Mundo que tá vindo Em breve eles vão estar disponíveis também pra iOS e pra computador Mas por enquanto é só pra Android e também televisão Quem quiser assistir, mano Tudo de graça, na moral, cara Nem precisa se registrar, sabe? É só baixar, mano E já começar a assistir Não tem coisa melhor Passa no primeiro link aí Que vocês vão estar me ajudando E também se ajudando, na verdade, né? Agora, bora continuar o vídeo? Nem sempre ou quase nunca, na verdade Youtuber é realmente do jeito que se mostra pro público Claro que depende bastante do nicho e do tipo de conteúdo Até porque, por exemplo Uma pessoa que fala sobre maquiagem Ou, sei lá, mano Faz humor Geralmente esses assuntos acabam que não são muito pessoais Tu não conhece a pessoa em si E sim, talvez, o personagem humorístico dela Ou, sei lá, cara O personagem que ela faz enquanto grava ali, sabe? Quem faz podcasts ou live Vídeo mais longo e sem roteiro Pode ser que se mostre um pouquinho mais Mas, é claro que essa pessoa Não vai mostrar grandes defeitos pro público dela, né? Isso é a coisa mais natural possível Imagina tu começar assim Cara, se apresentar pra uma pessoa E mostrar uma lista de defeitos teus, sabe? Isso aí não existe Quando tu é youtuber Tu acaba conhecendo mais pessoas Que produzem conteúdo Porque tu tá no meio E tu acaba também ouvindo Bastante histórias assim De bastidores, sabe? Isso é bem real Eu imagino que deva ser muito frustrante Mesmo tu conhecer uma pessoa Que é muito famosa Que é muito idolatrada e tal Mas, na verdade, quando essa pessoa aí Cara, não é uma pessoa legal de jeito nenhum No primeiro podcast que o Castanhari foi Ele meio que deu a entender, cara Que a de quem tratava mal As pessoas que trabalhavam com ela E que ele achava que isso aí Era inadmissível Na verdade, quem não acha, né? Que tem gente que é arrombado, mano Que maltrata No nosso meio, muito Maltrata assessor Maltrata gerente de conta Maltrata, sei lá o que Maltrata Porque se acha pra caralho Tá acima de tudo E, mano Se acha por quê, meu irmão? O que que você fez? O que que você fez, meu irmão? Fez nada É, tem gente que tá falando Dá muita curiosidade, mano De saber por que que o Castanhari tá falando isso, cara E você sabe a maior doideira mesmo? É que assim, imagina que nesse momento aí Tu é a GK E tem um influenciador, mano O Castanhari, sabe Gigantesco falando de ti O que tu faria, mano? Obviamente eu, pelo menos Eu iria me pronunciar E falar que, tipo Não, eu não maltrato ninguém, mano Que o maluco tá inventando Ou, sei lá, cara Contar alguma mentira pra ele E assim, é claro que o público Que acompanha ela É muito diferente mesmo Do público que acompanha o Castanhari Ou o podcast ali que ele tava E também o público dela É muito maior do que as pessoas Que viram simplesmente o corte ali Então dá pra dizer Que ela nem precisa se preocupar Porque o público dela Ela nem sabe que supostamente Ela é insuportável Como ele falou Mas, na minha visão Mesmo com o público dela Não sabendo, provavelmente Se isso aí fosse mentira, mano Ela iria falar alguma coisa? Porque querendo ou não São muitas pessoas Achando uma coisa muito errada de ti E isso aí vai repassando Cada dia mais Tipo, eu falando aqui agora E daí então O Castanhari foi lá no Podpah, pessoal E alguém do chat Fez alguma pergunta Que não era relacionado Tipo, perguntou Se ele já tinha vontade De trabalhar na televisão Ele até contou uma história lá Que fizeram uma sacanagem Com ele na Globo Que ele ajudou a fazer Um programa inteiro, mano Com o Ted Que eles seriam os apresentadores E tudo mais Mas, quando eles foram gravar O primeiro episódio Simplesmente chamaram outra pessoa E isso aí foi muito frustrante E depois ele começou sozinho Sem ninguém tocar no assunto A meio que desabafar de novo Sobre esse caso aí do GK É, é por isso que eu gosto Se tem uma coisa Que eu sou grato Hoje em dia Tipo, olhando Como muita coisa funciona É de eu não precisar Fazer média com ninguém Mano, graças a Deus De eu ter conseguido chegar Num ponto da minha vida Onde eu não preciso Fazer média com arrombado Por isso que muita gente Entende Não entende lá Porque eu Xinguei A GK E o caralho É porque eu não preciso Fazer média com ninguém Mano É tão bom Você não precisar Fazer média Com arrombado E aí você pode falar Ah, essa pessoa É arrombada Sem a menor Preocupação Porque essa pessoa Não tem nada Que ela pode usar Contra você E você sabe Que você tem Um milhão de histórias Que você pode usar E você tá Cagando Então tipo assim Cara Em um certo momento Da minha vida Eu preciso usar Isso mais O fato de que Eu não devo Nada pra ninguém Mano Mano, a minha curiosidade Sobe a cada segundo Pra saber o que tem Nessa história Tá ligado Eu me sinto muito Um fofoqueiro Que tem muito mais Coisa interessante Calma Eu quero que se foda Quero que a GK Se foda Quero que ela se foda Mano Eu não tenho problema Nenhum de falar De pessoas que eu acho Que são arrombadas Porque eu tô cagando Pra represária Tô cagando Tô cagando pra tudo Então É muito gostoso Você poder ser sincero E tipo Com a consciência limpa De que você Tá falando Realmente aquilo Que tá na sua mente Sem a menor Preocupação Com censura Porque alguém Pode te prejudicar E sei lá Ok Eu quero que se foda Eu quero que se foda Mano Eu faço o meu trabalho Eu sou o meu próprio chefe Mas Eu entrei nisso Justamente Pra não ter que aguentar Bullshit De filho da puta Pra iniciar Mano Eu acho que é interessante Que tipo Muitos youtubers Acabam se limitando E não falam Que querem de verdade De outros influenciadores Porque vão achar Que isso vai gerar polêmica E realmente isso vai né Mas a grande verdade É que geralmente Isso aí pode causar Uma incomodação O Castanhari Tem o trampo dele ali Gente Que é absolutamente consolidado Tu pode ter certeza Que ele vai trabalhar Na internet mano Pra sempre Nunca vai se incomodar Com o fato de tipo Perder visibilidade Porque ele é muito grande O cara faz um conteúdo Muito bom Enfim Com isso ele poderia Só não se incomodar Sabe Só não falar de alguém E pronto mano Viver cheio de dinheiro E é isso E certamente tu pode ter certeza Que tipo Tem muitos outros youtubers E pessoas que ele não gostam E que ele poderia Estar falando alguma coisa Assim como muita gente Entretanto Ele tá falando Cara E voltando nesse ponto Específico Aí da GK E qual será Que é o motivo Realmente Eu acho que tem algo Muito pesado Que fez ele pegar Um nojo tão grande Que tá fazendo ele Transparecer mano Sei lá Realmente ele tem que Desabafar e falar Tá ligado Não existe Cara Não existe mesmo A possibilidade De ele estar falando isso Tipo pra chamar atenção Né mano Pelo amor de Deus É lógico Que não Dá pra ver completamente Que ele tá Genuinamente puto Com alguma coisa Isso aí é uma Transparência interessante E mais uma vez Eu vou falar Mostra que tem algo Que é muito pesado Não é só algo De bastidor Que tipo Ah falou mal De sei lá o que Não mano Talvez mais uma prova Seja disso aqui Vou surfar Tô surfando Vai se fuder GK O Renato De graça O Renato O Mítico e o Igão Eles não estavam falando Muito sobre o assunto Eles meio que não queriam Falar sobre isso Tá ligado Eu até entendo Porque sei lá mano Simplesmente Eles não queriam Falar sobre Tá ligado Mas depois Um deles ali Falou tipo Ah de graça Que o Castanhari Tava falando aquilo De graça Tipo como se não Tivesse um motivo Tá ligado E a reação Do Castanhari Mais uma vez Dá pra ver Que tipo Mano Sério Só olha isso Mano De graça Não é de graça Não é de graça Ela sabe que não Então tá Você morre de medo Né filha Morre de medo De que eu exponho As bostas Que você fez Mas tudo bem Tá tudo certo Vou deixar você com medo Vai Não precisa Precisa Quem é arrombado Tem que ser Tem que ter medo De ser exposto Pelo arrombado Que é Entendi É simples assim O Renato Tá coringado Tá coringa Tá coringado Tá coringado Essa risada Foi coringada Eu tô furo Coringa O cara tá tipo Ah ele não Ele não Essa risada Que ele deu Ele ficou séria Eu falei De saco cheio Eles tentam Amenizar E tudo mais Ficar fugindo Com piadinha E tal Porque é um clima Que dá pra ver Que mano Eu tô muito curioso Ele conta a fofoca Pela metade Que isso Castanhari Tem aquele meme Tá ligado Da mulher deitada Na cama Assim que parece Muito Oroxinha Essa mulher Eu não sei porquê Mas que diz Tipo fofoca contada Pela metade Quase mata a fofoqueira E exatamente isso Cada podcast Que o Castanhari Vai ele meio que Se abre um pouquinho Mais Pode ser que o próximo Que ele vá Mano Sei lá Ele finalmente Fale sobre isso Tá ligado Eu espero muito Que sim Não que eu esteja Desejando mal Pra ela Sabe cara Defeito Todo mundo tem Todo mundo já fez Alguma coisinha errada Tipo pisar numa formiga Sem querer Cara eu odeio muito Quando não se esforçam Pra não pisar nos insetos Tá ligado Mas a questão É que aparentemente O defeito da GK Gente é totalmente Proporcional A indignação do Castanhari Que né Não é pouca não Enfim Eu quero muito saber O que tá acontecendo E sei lá cara Comentem aí tá Patrocinador Gente Filme de graça Aí na descrição Eu também tenho um canal Que ensina as pessoas A crescerem no YouTube Mano Clique Vai lá Realmente Eu dou dicas Que são valiosas Mano Então vale a pena Tá Até a próxima Tchau